Eu quero te ver pra chegar, convidar pra sair Só quero sentir o gosto que tem o seu beijo Beijar o seu corpo, te amar pra ver se eu só nasci mais tarde, meu bem E eu te quero, te espero pra gente sambar Mas me desespero, se fico sabendo que seu coração não pode me abrigar Coisa chata essa da gente se apegar Todo mundo ama o sol, é complicado se você não vem Seus olhos são como o seró que corta a maldade, meu bem Mais tarde eu vou passar aqui pra gente conquistar o mundo Casarmos ao som de Kennedy, meu jeito bandido é mudo E eu fico mudo O tempo para quando seguro a sua mão Tô com medo desse doce, estou comendo em sua mão Muitas vezes achei que fosse, mas só passava de ilusão E eu quero te ver pra chegar, convidar pra sair Só quero sentir o gosto que tem o seu beijo Beijar o seu corpo, te amar pra ver se eu só nasci mais tarde, meu bem E eu te quero, te espero pra gente sambar Mas me desespero, se fico sabendo que seu coração não pode me abrigar Coisa chata essa da gente se apegar Não quero passar vontade, só quero te ver dançar Be, prepara um vinho, vamos curtir esse fim de tarde Meu corpo arde, você sorrindo é arte As outras são só as outras Não se compare, caminhamos pro futuro Não tem quem pare Todo mundo ama o sol Everybody loves sunshine Sunshine, sunshine Everybody loves the sunshine Bom dia sunshine Tudo bem? Mais tarde eu vou sair pra gente tomar um gelo Conversar sobre vida Com o meu som Valeu Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo